Você é um vício Apenas um beijo Desperta o meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito o serpente E envermelou o nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais largar Eternamente quero te namorar Musa da noite, véu do luar Musa da noite, véu do luar Apenas um beijo Desperta o meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito o serpente E envermelou o nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais largar Eternamente quero te namorar Musa da noite, véu do luar Musa da noite, véu do luar Uh, 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 uh Obrigado.